Você não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu Ó, bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Isso é pra você aprender a nunca mais me esnovar Aí, boa! Aí, cima! Tira, 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 na madrugada Abandonada E não atende o celular Tirando onda Cheia de mar Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega Eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola Sinta e chora Porque você já me perdeu Você! Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora bababobo Vai correr atrás de mim Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora bababobo Tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-t Com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos Sopras de água marinha E seu jeito de malandro E com a Chikurawa Ele chega com a dança Possuído pelo ritmo lagatanga E esse cheque já conhece Toca o som da meia-noite Pra Diego a dança mais festejada Ele dança, ele curte, ele canta Vai! 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 Não parou direitinho, hein? Arrogaram!